Toma dias querendo, se assaltar, se assaltar Isto mesmo que você está ouvindo, Joelho de Porco, eu estou com o Flávio Pimenta Próximo episódio do Vitrola Verde O cara que gravou um dos álbuns mais importantes do rock brasileiro Mas o Flávio também foi do Terço, tocou com o Belchior O que mais? O Arnaldo Batista Tem o projeto dele, Os Meninos do Morumbi, que ele criou com crianças carentes Rodou o mundo, tocou pro George Bush, pra Madonna Gravou com Julian Lennon Tocou na boate, Dance in Days Tocou na boate, Dance in Days Tudo isso você vai ver no próximo episódio